A Ciane, na verdade, vai fazer aí uma série chamada Tô de Graça, onde ela vai viver a namorada da atriz Evelyn Costa, né? E aí ela... Já tá gravando, né? Ela, acho que já gravaram, na verdade, essa, se eu não me engano, é a terceira temporada. E ela postou uma foto das duas e ainda colocou... Não, e colocou um beijo no rosto, por enquanto, a gente não sabe se vai rolar um beijo de língua, um beijo... Com certeza! Mas aí tinha um beijo, sim, só que é um beijinho no rosto. Só no rosto? Mas ela já deu... Depois você vai dar aquele beijo lá, tá, Franca? A volta que tá. É o seguinte, mas ela já deu uma declaração falando que ela já tinha saído com mulheres, anteriormente. Inclusive... Fazendo homenagem que o namorado pediu, eu já vi essa declaração. Que ela já deu uma declaração falando que já tinha tido essa experiência, que o namorado havia pedido pra ela. O namorado safado, hein? Ela e mais duas. Será que ela gosta mesmo de sair com mulheres? Por isso ela foi convidada pra fazer a peça, né? Quem sabe? Ela tem uma cara meio masculinizada, eu acho. Tem, não? O que vocês acham? Eu acho. Eu acho a Graciane maravilhosa. Eu acho que é uma pessoa extremamente... Eu acho que ela é muito musculosa, assim, muito... Ela tem um perfil fisiculturista, ela vive... A imagem da Graciane é essa, né? Há quem goste, há quem não goste, você não gosta. Eu não acho bonito, mas há quem goste, com certeza. Aliás, se ela deve esse mercado do fitness, eu acho que ela deve faturar milhões, né? Será? Diz que é um mundo à parte de competições, de suplementos, disso e daquilo. E ela tem mais os justos alimentos, igual o Franklin é de homem. Uns musos fitness, né? Que treinam. Eu fico imaginando quantos ovos que ela compra por semana. Diz que é 300 ou 400 ovos por semana. Você imagina essa mulher no banheiro, gente. Vixe! Que horror! 300, 400 ovos. Se eu tivesse uma granja, eu já assinava um contrato com ela de garota propaganda. O Belo, sabe que o Belo dá conta dessa mulher toda aí? A mulher tem uma bunda... Ele gosta, acho que das mulheres grandes, porque a Viviane não é do tamanho da Graciane, mas é gigante. Essa é a que vai fazer o papel no negócio de namorada dela. A Evelyn gosta de atriz. Por essa foto aí, a Evelyn que vai ser mais machudinha, né? É, mas ela tem cara. Ela vai ser a feminina, a outra vai ser mais machudinha. Eu não sei, eu acho que ela gosta de mulher mesmo, viu? Ah, mas tá há mais de 10 anos, é. As mulheres são as flores. Ah, mas eu não gosto dela, gente. Você que gosta, não tem essa, não tem essa, não tem essa, não tem essa. Nós somos flores, só, exato. Que flor, eu gosto de homem. Tá virando, você gosta, eu sei do que você gosta, viu, Márcio? Não gosta de mulher mesmo. Conta aí pra aquela câmera 3, do que você gosta, Márcio? De homem, de macho, imagina. Isso. Vou falar que eu gosto de mulher? O que é isso? É verdade. Ah, você gosta. Eu também não. Vem cá, Márcio, vem cá, que eu vou te mostrar o que ela não. Mas olha, será que o Belo e ela fazem homenagem, continuam ele pedindo, será, como o ex-namorado dela? Não, é a atual. Ih, a Val já deixou a pergunta no ar. Será que o Belo e ela ainda continuam a fazer... Fazer... Não a eles, namoradas? Fazer a 3. Não. Não cabe na cama, diz a Márcia. O negócio é o seguinte, vocês estão com dúvida nessa história, querem entender o contexto direitinho? A Beyoncé Destruidora gravou um vídeo pra gente, pra explicar, tim-tim por tim-tim, essa história da Graciane Barbosa. Como assim? Vamos ver. Coloca aí pra gente ver. Meus amores, eu não queria comentar, mas vou comentar. Eu, Beyoncé Destruidora, maior comentarista de babados da internet, aceita que dói menos. Estou de volta aqui no Tricotando. E vim trazer um bapão de Graciane Barbosa, porque essa aí, meu amor, não faz a egípcia pra nada. Graciane, pouco antes de estrear no seriado Tô de Graça no Multishow, afirma que já teve relações com outras mulheres, meu amor. Ela já teve o taca-taca com outras mulheres. E foi antes de conhecer o cantor Belo. Ela tinha um namorado que sugeriu pra ela um relacionamento, um tec-tec a três na cama. E ela é afrontosa, meu amor. E topou. Não vejo problema nisso, tá, Graciane? E ela topou. Só que depois que ela casou com o Belo, ela fez a proposta pro Belo e disse que o Belo não aceitou, que ele é muito careta. Segundo, Graciane Barbosa. Então vamos acompanhar aí a personagem da Graciane, né? Que talvez possa vir a beijar outras mulheres no seriado. Ela disse que não tem problema nenhum o beijo gay pra ela, tá, gente? E Belo adora uma sambista e uma atriz, né? Pra quem sabe ler um pingo é letra. Beijos. Eu, Beyoncé Destruidora, volto a qualquer momento com os maiores bapos da internet e da TV aqui no Tricotando Pra Vocês. Falou nada. Falou tu, é. Falou nada. Falou aqui. Desculpa, gente. Aí, Paulo. Na verdade, a conclusão é que a Graciane, além de musa fitness, musa do carnaval, é agora também atriz, né? Agora é atriz? Deus me perdoe, como atriz é um desastre. Tá trabalhando nessa série, tô de graça. Dá de graça? Não, tô de graça. Ah, tô de graça. Socorro! Bom, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer nesse de graça. Quem vai pegar quem é que eu tô achando super divertido isso daí. Agora, a gente tava comentando aqui, você até perguntou se hoje em dia, né, teria uma terceira pessoa ali na relação deles, uma outra mulher. Pode ser que o Belo, pra dar uma apimentada, pegue uma menos. Não, ela revelou que não, né? Que ele não gosta, que ela já sugeriu, por ter tido essa experiência lá atrás, e que ele não topou. E aí O que é isso?